É uma dança diferente, te pego por trás, te pego de frente Esse é o novo hit lá do oriente, e pra você eu vou te ensinar É uma dança sexual, abra os seus braços, mexe na moral Imite o Michael Jackson fazendo, e também não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll, não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando, e nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som, isso é o swing, nós do reggaeton Agora venha comigo, faz bulu bulu, apresento pra você a dança do piru Faz a dança do piru Faz a dança do piru Faz a dança do piru E não é rock'n'roll, não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando, e nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som, esse é o swing, nós do reggaeton Agora venha comigo, faz bulu bulu, apresento pra você a dança do piru Faz a dança do piru Faz a dança do piru Faz a dança do piru Valu bulu bulu L concludu Vai Tchau Obrigado.